é muito carinhosa a forma com que eles escutam as histórias das pessoas e é por isso o nome respeita a minha história maravilhoso nome não é bom é bom porque é uma frase que a galera bota na internet meio brigando né respeita a minha história e nesse caso não é uma coisa fofinha mais delicada mais sensível é muito legal você fez uma pergunta né isso pode ser chamado de podcast eu tava analisando os números da Olá de Janeiro e no top 5 podcast do Olá dois me chamaram atenção não de surpresa mas quando a gente olha pelo contexto do que é podcast é bate-papo ou é humor é fica sempre nessa coisa é de lifestyle e tal gênero né é a gente tem dois que me chamaram muita atenção o vice-food também é um nome muito bom que é um podcast da Aileen Aleixo jornalista gastronomia mas ela fala do mercado de comida assim ela vai fundo no quanto a gente tá equivocado nossa forma de consumir alimento no mundo de produzir e consumir é super pesado denso imperdível imperdível esse é o original da Olá mas não tá só na Olá mas também é para é para isso que tá na Olá né todo mundo já entendeu que é para ouvir na Olá por favor baixa o app aí eu fiquei com vontade de ouvir de verdade mas na Olá tem em outros lugares além de tudo é viu Aileen Aleixo tem outros lugares por pouco tempo a gente já conversou né e qual é o outro qual é o outro criado solto da Alice Cereja que fala de sustentabilidade e vinhos naturais então Alice ficou em primeiro lugar a Aileen ficou em quarto é no top 5 então assim cara é muito específico muito mas é imperdível público é imperdível porque é muito profundo agrega muito muito é conhecimento extremos é uma outra coisa que você falou no meio aí de tudo que você tava falando e eu queria voltar às vezes a gente faz isso tá a gente volta lá é você falou de empresas assim que que as empresas podem como como seria isso como as empresas terem seu podcast na Olá como é que é isso existem algumas produtoras de podcast hoje que trabalham basicamente construindo podcast para marcas para empresas o que a gente faz a gente aproveita a gente já tem estúdio a gente já tem um monte de gente mega talentosa trabalhando não só no roteiro na direção na produção como é construindo histórias né e atores e dubladores é uma infinidade de gente boa assim é e aí a gente tá pronto para fazer é produções muito diferentes assim para marcas pensadas do lado do avesso por exemplo a turma da Mônica vai lá e procura vocês qualquer dessas marcas aí você aí eu vou lá e faço aí você contrata você faz o seu bolinho não é só imito mas é Angélica por favor imita o cebolinho então eu vou pegar o seu coelho encaldiado cara legal mesmo é igual você é igual você fechar os olhos a gente podia fazer o resto como como ficaria o nome dele cebolinha é Bruno venga né é só pra me deu um bug aqui Bruno venga olha eu vou chamar Bruno como é que as pessoas que falam espanhol falam o seu nome faz o cebolinha falando espanhol vai Bruno venga é desculpa eu tô na quinta série na verdade seria Bruno né seria Bruno bem